A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó Duvida não, duvida não É feita aqui na alta Cada um chega com o texto É feita aqui na alta Cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi uma Agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três, com minhas três Vai picando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro Kombi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro Kombi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro Kombi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro Kombi Entra seco, entra seco E sai molhando Entra seco, entra seco E sai mano Vai ter que dar, dá, 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 dá Vai ter que dar, dá, dá, dá Vai ter que dar, dá, 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 dá É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai brincando o papo e esina a mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro cobre, tá de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó Duvida não, duvida não É feita aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis, com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar É feita aqui na alta, cada um chega com três É feita aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Comi uma, comi uma, comi duas, agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui, ó Duvida não, hein? Duvida não, hein? É feita aqui na alta, cada um chega com três É feita aqui na alta, cada um chega com três É feita aqui na alta, cada um chega com três É feita aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três, com minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro Kombi, faz de boca no cacete Ajoelho aqui pro Kombi, faz de boca no cacete Ajoelho aqui pro Kombi Entra seco, entra seco E sai molhado Entra seco, entra seco, entra seco E sai mano Vai terá que dar Vai ter que dar Cada um chega com o texto É festa aqui na alta Cada um chega com o texto É festa aqui na alta Cada um chega com o texto É festa aqui na alta Cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto Dança e ela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe Tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela é mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam E a coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui ó Duvida não hein, duvida não É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis, com minhas seis Vai picando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro copo, faz de boca no cacete Ajoelha aqui pro copo, faz de boca no cacete Ajoelha aqui pro copo, faz de boca no cacete Ajoelha aqui pro copo Tchau ~~ Entra seco, entra seco E sai molhando Vai tô que dá, da, 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 dá, da, da, É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas seis Comi uma, comi duas, agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, caixa em boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui ó duvida não em duvida não em Pensa aqui na alta cada um chega com três Chegou uma chegou duas logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma comi uma agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis, com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Pensa aqui na alta cada um chega com três Chegou uma chegou duas logo após já chegou três Chegou uma chegou duas logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma comi duas agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Comi uma comi duas agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina minha já chegou outra vez Ajoelha aqui pro cobre tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa até sair leite Ela mama, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui ó Duvida não hein, duvida não hein Pensa aqui na alta cada um chega com três É pensa aqui na alta cada um chega com três Pensa aqui na alta cada um chega com três É pensa aqui na alta cada um chega com três Chegou uma chegou duas logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma comi uma agora vou com minhas seis Com minhas seis com minhas seis com minhas seis Ajoelha aqui pro cobre tá de boca no cacete Ajoelha aqui pro cobre tá de boca no cacete Ajoelha aqui pro cobre tá de boca no cacete Vai, 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 vai Vai, 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 pode Entra seco, entra seco e sai阻onde Entra seco, entra seco, entra seco e sai, mano Vai tem que dar, dá, 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 dá É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas seis Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, cai de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui, duvida não É festa aqui na alta, cada um chega com o texto É festa aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas seis Com minhas seis, com minhas seis, com minhas seis Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, cai de boca no cacete Entra seco, entra seco e sai molhando Entra seco, entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar, dá, 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 dá É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 chupa até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair mais A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o show Escutando essa putaria aqui, ó Duvida não, hein, duvida não, hein É festa aqui na alta, cada um chega com a paz É festa aqui na alta, cada um chega com a paz É festa aqui na alta, cada um chega com a paz É festa aqui na alta, cada um chega com o três É festa aqui na alta, cada um chega com o três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três, com minhas três Com minhas três, vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Vai ter que dar, vai ter que dar Cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou comer as três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe Tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje É mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não É feita mais É feita aqui na alta Cada um chega com o texto É feita aqui na alta Cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com as seis Com as seis, com as seis, com as seis, com as seis Vai picando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo Entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar, vai ter que dar Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com as seis Comi uma, comi duas, agora vou com as seis Vai picando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui, ó Duvida não, duvida não É feita aqui na alta, cada um chega com três É feita aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala, é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com as seis Com as seis, com as seis, com as seis Vai picando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Ajoelho aqui pro copo, mais de boca no cacete Vai ter o que dá 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 É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou comer as três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe Tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó, duvida não, duvida não É feita aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi, ca de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, ca de boca no cacete Entra seco, entra seco e sai molhando Entra seco, entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Vai pegar com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas três Comi uma, comi duas, agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi, ca de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó, duvida não em duvida não Em feita aqui na alta, cada um chega com 3 Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou 3 Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Entra seco, entra seco e sai molhado Entra seco, entra seco, entra seco e sai molhado Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou 3 Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou 3 Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Duvida não, duvida não Duvida não, duvida não Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas 3 Com minhas 3, com minhas 3, com minhas 3, com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelha aqui pro combi 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 Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou comer as três Vai brincando pra piscina, mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe Tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje É mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não É festa aqui na alta Cada um chega com o texto É festa aqui na alta Cada um chega com o texto É festa aqui na alta Cada um chega com o texto É festa aqui na alta É festa aqui na alta Cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi uma Agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três Com minhas três, com minhas três Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro corpo Tá de boca no cacete Ajoelho aqui pro corpo Tá de boca no cacete Vai suelho, vai procom Vai ter que dar Vai ter que dá Cada um chega com três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro cobre Cai de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não Duvida não, duvida não No Instagram O teu Wilson Chegou uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma Comi uma Agora vou com minhas três 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 Vai brincar no par Piscina minha, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi Entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar, dá, 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 dá Vai ter que dar, dá, dá, dá Cada um chega com três, é festa aqui na alta Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as seis Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro copo, cai de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou comer as seis Comer as seis, comer as seis, comer as seis Comer as seis Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro copo, cai de boca no cacete Pai, 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 pai É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou comer as três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro cobre Cai de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó, duvida não em, duvida não Em fecha aqui na alta, cada um chega com 3 Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou 3 Uma e brincou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Entra seco, entra seco e sai molhando Entra seco, entra seco, entra seco e sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou 3 Uma e brincou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não Vai ter que dar Uma e brincou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas 3 Com minhas 3, com minhas 3, com minhas 3, com minhas 3 Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelha aqui pro combi 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 É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe, cai de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou comer as três Comer as três, comer as três, comer as três, comer as três Vai brincando pra piscina mina, já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi, cai de boca no cacete Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina mina Já chegou outra vez Ajoelha aqui pro Kobe Tá de boca no cacete Ela é chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que cê vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não än, duvida não Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Fogou pô, já chegou três Uma e picou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi uma Agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três Com minhas três, com minhas três Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi Cade de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi Entra seco, entra seco e sai molhando Entra seco, entra seco Entra seco e sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Cada luz da gaveta É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala É bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi Cade de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela chupa, chupa, chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje É mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três É festa aqui na alta Cada um chega com três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela É bola da vez Comi uma, comi uma Agora vou com minhas três 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 Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi Tá de boca no cacete Ajoelho aqui pro combi Tá de boca no cacete E sai molhando Entra seco Entra seco Entra seco Entra seco E sai molhando Vai ter que dar Vai ter que dar Tá de boca no cacete Cada um chega com minhas três É festa aqui na alta Cada um chega com três Chegou uma, chegou uma Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela É bola da vez Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Comi uma, comi duas Agora vou com minhas três Vai brincando pra piscina minha Já chegou outra vez Ajoelho aqui pro combi Tá de boca no cacete Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite Ela mama, 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 mama Até sair leite Ela chupa, 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 chupa Até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje É mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não Duvida não, duvida não, duvida não, duvida não Duvida não, 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 duvida não É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai brincando pra piscina, menina, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro cobertura, tá de boca no cacete Ela é chupa, 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 chupa até sair leite Ela é mamamama, mamamão até sair leite Ela é chupa, 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 chupa até sair leite Ela é mamamama, mamamão até sair leite Ela é chupa, 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 chupa até sair leite A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa Putaria aqui ó, duvida não, duvida não É feita aqui na alta, cada um chega com o texto É feita aqui na alta, cada um chega com o texto Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi uma, agora vou com minhas três Com minhas três, com minhas três, com minhas três Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ela chupa, 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 até sair leite Ajoelha aqui pro corpo, mas de boca no cacete Ela é mamã, 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 mamã Até saíle Ela é chupa, 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 chupa Até saíle